Que tal curtir um funk? Ou nos lembrarmos de Deus através da música gospel? Aleluia! 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 Também foi possível dar uma volta pelo country, um dos gêneros mais populares da atualidade. A Noite Cultural é um dos eventos mais aguardados pelos alunos do Colégio Ultra. Representa uma oportunidade de se expressarem, mostrarem o talento que tem para a arte, música e dança. Neste ano a escolha foi por tribos urbanas, ou seja, grupos que surgem através da união de pessoas que compartilham os mesmos gostos. Uma característica importante deste projeto é que os próprios estudantes desenvolvem o conteúdo que será apresentado. Nós jogamos a temática e os alunos trabalham as ideias. Então eles que arrumam as danças, a música ao vivo, quais eles vão participar. Então a ideia é de todo mundo, todo mundo participa e é construído igualmente com os alunos. O aluno também se torna o protagonista e responsável também pela realização. E os alunos podem fazer as suas manifestações artísticas através de dramatizações, músicas, coral, poesia, hip hop, despertando então o lado importante artístico na educação. Além disso a gente também coroa esse evento com algum tema que a gente quer deixar de mensagem para esse jovem. E esse ano foi o respeito, principalmente sobre diversidade, sobre escolhas diferentes. Acima de tudo esses jovens tem que levar isso, o respeito ao próximo. Com criatividade e muito entusiasmo, a diversidade predominou no palco do Clube Gérida e Casa. O público conheceu o tema através da introdução feita por apresentadores. Todas as tribos foram representadas, além da reflexão sobre qual mundo cada jovem pertence. O que é ser o maior, se todos nós somos diferentes. Tem vários estilos de pessoas no mundo e a gente tem que respeitar cada tipo deles. Eu vou apresentar um pouco de cada um. Tipo, vai ter um pouco de sertanejo, um pouco de funk, então vai ser uma mistura. Ah, eu gosto mais do sertanejo. Ah, eu acho que valeu, porque também vai ensinar as outras pessoas também a ter respeito umas pelas outras. Então cada um tem um gosto, cada um tem um estilo, então tudo isso é muito do universo deles. Sim, é uma festa muito importante para eles, eles gostam muito dos ensaios, do teatro, eles curtem bastante. Essa turma do ensino médio mostrou que tem consciência sobre a atual realidade e propôs mudanças através de um rap. Hoje eu vou apresentar um rap que eu, junto com os meus amigos de sala, fizemos, elaboramos juntos e a gente vai apresentar. Então, como todo rap, ele fala sobre problemas sociais, ele fala sobre o que passa na vida de quem inventou esse meio musical. Fala muito sobre a vida nas favelas, na comunidade baixa, os problemas sociais mesmo que envolvem esse gênero. Realmente foi uma noite de respeito aos costumes e tradições. Em sua maioria, as tribos urbanas surgem da necessidade dos jovens se agruparem, pertencerem a uma turma e criarem uma identidade. O Colégio Ultra reúne jovens muito talentosos, que emocionam a todos quando estão diante do público. Os jovens, eles procuram uma identidade dentro do mundo que eles vivem. Então, nessa procura dessa identidade, eles vão se identificar, vão se identificando através desses hábitos e costumes e formando um grupo social. Os pais aprovam a iniciativa do Colégio Ultra em propor este evento que estimula os jovens a buscarem novos conceitos, a demonstrarem que educação vai além da sala de aula e que é possível envolver toda a escola em um mesmo objetivo. Por mais um ano, a Noite Cultural surpreendeu a todos. Eu, como mãe, fico muito feliz. Só tenho a agradecer à escola e parabenizar mesmo os professores, porque esse incentivo à cultura é extremamente importante para eles, tanto na parte da socialização, quanto na parte de criatividade, que acaba desenvolvendo muito, porque eles mesmos acabam elaborando a maioria das apresentações. Então, nossa, a gente fica muito contente mesmo por eles e pela escola. Socializar, colocar na prática, eles aprendem durante o ano, porque são atividades elaboradas por eles mesmos. Interagir, socializar, um evento cultural é sempre bom para o desenvolvimento, tanto pessoal quanto da pessoa, e estando aqui, isso proporciona para o aluno despertar algo mais durante as coisas que eles aprendem na escola. Vale muito a pena. Eles ficam esperando o ano todo para o final do ano eles colocarem para fora tudo o que eles querem na Noite Cultural. E no final da Noite Cultural, todos voltaram para casa com uma nova visão sobre o mundo, onde o respeito deve prevalecer sempre. Que a gente deve respeitar um ao outro, a gente não deve julgar uma pessoa, a gente deve sempre estar dando respeito, tendo respeito por elas, a gente aprende bastante, a gente se dedica, é muito bom. Sem dúvida que a melhor maneira de ensinar o respeito é dando exemplo e trabalhando com essas atividades lúdicas, né? E baseado na minha experiência, isso realmente fica para os jovens e surge resultado.